CRB e Joinville se enfrentaram pelo primeiro jogo da grande final da Série C, mas antes de falar da partida, vamos mostrar a bonita recepção que os torcedores do Galo da Praia deram aos Joinvillenses, mostrando que paz no futebol é sim possível de acontecer. E dentro de campo, a torcida do CRB deu um outro show, mas desta vez nas arquibancadas. A torcida do Tricolor também estava lá para recepcionar seus guerreiros. Mas com a bola rolando, quem começou com tudo foi o Joinville. Logo aos 4 minutos, Ricardinho levantou na área e a zaga mandou para escanteio. Na cobrança, Ronaldo Capixaba capixou bem e quase, quase abriu o placar. E o Joinville seguia pressionando e as oportunidades iam aparecendo. E aos 10 minutos, após boa tabela, Ricardinho foi carregando, carregando, a marcação não apareceu, ele cruzou. E aí o zagueirão botou contra. Joinville 1 a 0. Gol contra do Felipe. E o Joinville fez o segundo gol. Gleidson bateu de fora da área, a bola bateu no morrinho artilheiro e enganou o goleiro Anderson Paraíba. Jack 2 a 0. E antes do termo do primeiro tempo, o CRB teve esta boa chance na cobrança de falta. Mas Ivan bem colocado fez a defesa. E o Jack ainda poderia terminar o primeiro tempo com uma vantagem ainda maior. Lima recebeu, bateu bem, mas o goleiro Anderson Paraíba fez excelente defesa. E logo no comecinho do segundo tempo, o CRB descontou. Thiaguinho fez boa jogada pela ponta esquerda, cruzou e Giovani bateu bem, sem defesa de Prevan. Jack 2, CRB 1. E embalado pela sua fanática, a torcida? Ou melhor, escuta aí a torcida. O CRB veio com tudo para cima do Joinville. Era pressão total, amigo. Mas o Joinville soube cadenciar o jogo e soube segurar a vantagem. E no rápido contra-ataque, Ramon tocou para o Eduardo, devolveu para o Meia. O Meia pintou o goleiro e aí deixou o Daí na cara do gol para fazer. Jack 3, CRB 1. E fim de papo no estádio Rei Pelé. Joinville conquista essa importante vitória e dá um grande passo rumo ao título brasileiro da Série C. Eduardo, o sabor dessa vitória aí jogando em casa, um sabor especial, um sabor diferente? Cara, para mim é um sabor que tem como explicar, que eu estou sentindo em cima do meu clube que me lançou, né? Desde criança eu torcia para o CRB, mas sou muito profissional. O Jack é uma equipe que me abraçou, cara. De uma forma que eu jamais esperava. A torcida também me abraçou e estou muito feliz hoje por ter ganhado em casa, diante da minha família e na minha cidade que eu tanto amo. Olha aí, gol da vitória, melhor estrela, né? Mais uma vez, graças a Deus, Deus me fez essa vitória, que é muito importante para o jogo de volta. Fico muito feliz pelo gol, mas todo mundo está de parabéns pelo que correu dentro de campo, pelo que sofreu e esse gol é para nós, esse grupo que é muito vencedor. Capixaba, 3x1, uma vitória fantástica fora de casa, mas nada é decidido, né? Nada é decidido. A gente tem muito trabalho pela frente, né? 3x1 é uma boa vantagem, mas ainda temos que respeitar muito a equipe do CRB, uma excelente equipe. Diante do nosso torcedor, temos que correr mais ainda, para que a gente não deixe escapar esse título. Que vontade foi aquela no primeiro tempo, parecia que era o Jack quem estava jogando em casa, né? É, é característico do nosso time, jogar para cima. Graças a Deus, mais uma vez, Deus nos abençoou aí, a gente conseguiu fazer uma grande partida. Finalizar bem as oportunidades que apareceram, né? Fizemos 3x1. Então, está todo mundo feliz, vamos voltar para casa com tranquilidade. Cleiton, um pombo sem asa para relembrar os tempos que você passou por aqui? É, rapaz, já fiz outros gols aqui pelo João Vuc, pelo GR, pelo CRB também aqui, pô. Essa mesma forma de falar da área, né? Então, estou bastante feliz aí por ter feito o meu primeiro gol pelo Jack aí. Ainda mais na final, ainda estou muito de parabéns pelo demonstro hoje. Espera aí. Superior ao outro que teve o controle do jogo durante a maioria do tempo. E se nós não fôssemos, às vezes, irresponsáveis em determinada situação, poderia ter o jogo com mais tranquilidade, sem levar tanto susto como nós levávamos. O objetivo era fazer um gol fora de casa, o Joinville acabou fazendo três, e aí pode perder por até dois de diferença em casa. Isso dá uma tranquilidade a mais para a final, Arthur? Não sei se dá tranquilidade, mas dá mais responsabilidade. Porque o torcedor está ávido de títulos, e um título nacional nós não podemos negligenciar e subestimar qualquer tipo de adversário. Não tem diferença com a saída desse ou daquele atleta. Todos são aptos e já demonstraram sua capacidade nos momentos que nós necessitamos. Dá para dizer que o Joinville está com uma mão na taça? Está com uma mão na taça, mas só dá para segurar essa taça com duas mãos. Por isso, nós não temos que ficar achando que as coisas já estão resolvidas, não. O futebol é muito perigoso, e nós temos que dar ao nosso torcedor, lá em Joinville, um resultado que ele mereça, até para que a festa seja consolidada. Sempre deixando bem claro que respeitamos muito a equipe do CRB.